Você acha que ele vai ser preso? Não. Você acha que não, cara? Tenho zero esperança dele ser preso. Depois que ele sair da presidência, que ele perdeu o foro. Nossa, tenho quase certeza que não. Nesse momento, as pessoas estão querendo estar em um lugar que... Porque aqui é bizarro. Elas possam botar pra fora. Aqui é bem bizarro. Quantos porcento ele teve aqui? Pra lá de 60, não. Não sei se chegou a 60, não. Foi quase 60. Era Brasília, onde eu morava. Eu acho que chegou em 70, eu acho. Você acha que ele vai ser preso? Não. Você acha que não, cara? Tenho zero esperança dele ser preso. Depois que ele sair da presidência, que ele perdeu o foro. Nossa, tenho quase certeza que não. Mas tem muita merda escondida, Thiago. Então, mas tem mais escondida, mas sei lá. Eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito de se organizar. É uma parada de presidência. Não adianta ficar feliz. Eu posso estar sendo extremamente dramático aqui. Não é nem negacionista a palavra, mas é... Você tá meio pessimista. Pessimista. Desesperançoso, desacreditado. Essa galera aí, mano. Tá meio depressivo, Thiago. Caralho, não tem como não estar. Mas vamos tentar animar. Vamos tentar animar. Vamos falar... Mas quem tu acha que ia ser a pessoa que ia puxar o bonde pra prender ele? Tu acha que o Lula vai querer comprar essa... Ele tá incomodando muita gente, cara. Ele tá incomodando muita gente. Mas tipo quem? Tu acha que é a pessoa que... Ah, o próprio STJ... O STF, ele tá incomodando muito. Então, mas você acha que o STF vai ir pra cima dele, sabendo que eles têm número de senador agora, e já com planos de votar impeachment de ministro? Porque o Magno Malto e o Mourão já falaram que o trabalho deles lá, quando começar, vai ser começar a votar impeachment de ministro do STF. Aí tu acha que eles vão... Sei lá, eu acho que... A política é uma beleza, não é verdade? Não, e aí se isso acontecer, deles conseguirem tirar um ministro do STF, aí tu esquece. Aí, assim... Meu amigo, é tu ir embora. É pegar tuas coisinhas, juntar teu dinheiro e vazar do Brasil, assim. Se eles conseguirem impeachment do STF, existe. Já era. Ou aumentar o número de ministros. Ou aumentar também. Tudo que acontece em todos esses países que dão merda, sempre começa desse jeito aí. Ah, é? É. O Maduro fez isso. Eu só fico puto com essa galera que mora fora do Brasil e fica querendo dar pitaco. Porque a vontade que dá é de mandar todo mundo tomar um culo. Muito parada, eu não sei por quê. Quem tá fora daqui pode votar. Que merda é essa? É. E a maioria é bolsonarista. Então, aí vai um maluco morando lá em Londres, bem pra caralho, ganhando em euro, de boa, aí vem votar nesse merda aqui pra gente se fuder. Libra? Aí vem aqui pra gente votar nessa merda, pra gente não ter dinheiro pra comprar nem a porra de uma carne. E o bonitão lá em Londres. Ah, eu quero liberdade de expressão. Tchau. Tchau, tchau.